Melhor eu ir como Miles e descobrir o que rolou no festa. Genki, eu vou falar com a Gloria sobre o festa. Como eu, não como Spider-Man. Você vai estar disfarçado, só que não. Gostei. Oi, Gloria. Tudo bem? Por que todo mundo está aqui fora? Um cano estourou. A gente já limpou, mas a prefeitura não deixou reabrir até tudo ser consertado. Já mandei arrumar três vezes, mas continua quebrando. Não dá pra mandar galera pra outros abrigos? Tá tudo lotado. Todas as pessoas que estão aqui não tem pra onde ir. Estamos tentando deixar o pessoal aquecido e alimentado, mas com esse clima... Posso ajudar com alguma coisa? Pode sim. Dá uma olhada no pessoal acampado no parque. Eles não se abrem muito com a gente. Com prazer. E depois vai curtir suas férias. Você trabalha demais. Tá, tá. Eu tenho que descobrir o que aconteceu com a água. Alguém aqui deve saber. É legal quando dá pra voltar pra um apartamento quentinho. Deixa comigo. Obrigada. Eu sou a Steph, a namorada da Gloria. Sou voluntária do Festa. Ou do que sobrou dele. É. A Gloria diz que a prefeitura não vai reabrir o lugar. Eles estão sendo muito teimosos e vieram rápido demais pra condenar o prédio. Em menos de uma hora depois da inundação. Você deve achar que eu sou fã de teoria da conspiração, né? Não, é estranho. Bom, eu agradeço pela ajuda. É, suspeito. Eu vou falar com mais pessoas. Vai dar pra resolver. É, se você deixar na neve, vai ficar mais pesado. Aqui. Deu ajuda. Valeu, cara. Eu tô tentando deixar isso aí seco. Tava com medo de sermos roubados e aí aconteceu uma inundação. Até comprei uma faca. Por que achou isso? Vi uns caras estudando o lugar. Toquei eles pra longe, mas acabaram voltando. Sumiram um pouco antes da inundação. Ah. Bom, se precisar de alguma coisa, me avisa. E toma cuidado com essa faca. Pode deixar. Valeu. Você não me contou sobre os caras estudando o lugar? É, eu... Oi, oi. Vocês estavam falando sobre alguém da prefeitura? Sim. Um mês atrás. Instalaram um novo aquecedor de água e o fiscal veio. Disse que tava tudo em ordem. Aí aconteceu isso. É. Ele devia ter notado isso. Eu já vou. Se esquenta, viu? Você também. Oi, tá ocupado? Eu tô mexendo no Speed Nonagon. O que você descobriu? Tinha uns caras... Um, foi politicianso. ...festa antes da inundação. A prefeitura apareceu rápido demais para condenar o lugar. E um fiscal falou que os canos estavam bons um pouco antes de um estourar. Você acha que é essa montagem? Com certeza. Eu vou vestir o meu traje. Melhor eu me trocar. Eu fiquei no outro abrigo por um tempo. A Glória falou que a prefeitura vai reabrir o abrigo se consertarem os canos. Vamos ver se eu consigo. Vai para um escoador. Entupido de... Lixo. Por isso o cano estourou. Minha mãe fica falando de mim. Eu tirei o lixo. Mas eu acho que a água não está correndo. Ah, eu sei resolver. Acha a estação de bombeamento. Como é que você sabe? Participei de um projeto de limpeza dos rios no quinto ano. Então está tudo limpinho agora? É, mais ou menos. Mas não entra no Hudson. Não entra no Hudson. Mas por que aranhas? Os pepôs preferem gatos. Quem é que você sabe? Genki, foram esses caras que eu enfrentei na central elétrica. Tá bom. Atacar o banco e a central elétrica, eu entendo. Mas por que o Vesta? Vamos descobrir. Você acha que ele vai garantir proteção de novo? Quando tiver tudo certo... Claro. Tem que estar tudo dominado primeiro. Não é pra isso que a gente está aqui? Quem não dá conta de todo mundo? Eu vou te escurrar, moleque. Quem é o maco? Vamos no combate. Não, 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 não. Pode vir com tudo. Quem está pagando vocês? Me estão buscando, caramba. Spider frangão. Peguem ele. Você tem que ligar a bomba. Você tem que ligar a bomba. Você tem que ligar a bomba. O cara que limpa os rios, a pressão da bomba está no vermelho. Parece que mexeram nas válvulas. Você vai ter que reposicionar elas individualmente antes de ligar a bomba. Você ouviu os caras? O chefe deles quer comandar o crime no Harlem. Drogas, proteção... Será que não dá pra visitar só pela comida e museus e não abacalhar? Pergunta não relacionada ao Spider-Man. Você começou a ler Jane Eyre pra aula da Maler? Eu não fiz nem uma lição de casa nas férias. Ei, ali... Espera um pouquinho. Atrás do lixo. Legal. Tão muito gelada. Uma válvula foi. Faltam duas. Voltei. A gente estava falando de ler livro nas férias? Ei, animal. Eu acabei de ler a parte do casamento. Nossa, eu não consigo largar. Você tá lendo agora? Espera aí. Eu já volto. E aí, gente? Vou falar quem é o chefe? Não? Tá bom, então. Isso não é da sua conta, Spider-Man. Isso aqui é negócio privado. Sai fora! Você não vai querer se me tem com o nosso chefe. Você tá ferrado, cara. É por isso que não se mexe com o abrigo. Ele tá no rádio. Se vocês não mexerem com o Harlem, eu não mexo com vocês. Se faça, fugir sempre é uma opção. Mandem ele pro chão! Ele tá no ar. Derrumpem ele. Vem cá! Sai fora! Vem cá! Vem cá levantar. Vou esmagar sua cabeça! Agora a válvula de pressão. Duas. Mais uma e eu passo a água voltada. Oi! Foi mal. Vai, pode falar do livro. Ah, é, não, eu tô aqui, eu vou prestar atenção em você, quando eu terminar esse capô, cinco minutinhos. Cara! Essa tem um manômetro, acho que ela é febre. Droga, droga, droga. Vou usar a teia. A pressão da água tem que ficar bem no meio ou os canos estouram de novo. Ainda muito alta. Não vai rolar até a pressão cair. Ainda no vermelho. Não, a pressão da água tá muito alta. Tenho que esperar cair. Vou jogar a teia no cano. Deve tá arrumado. Vou abrir a água na estação de bombeamento. Dura, fala pra mandarem alguém no Festa Norte pra declarar que não tá condenado. Uma ligação de um estudante do ensino médio fingindo ser um adulto, saindo. Dura, fala pra mandarem alguém no Festa Norte pra declarar que não tá comendo alguém no Festa Norte pra declarar que não tá comendo alguém no Festa Norte. Os capachos voltaram. Eu tenho que me livrar deles. Bom, não, você já visitou o chefe? Tipo, na prisão? Não deixam ninguém visitar. O único jeito de falar com ele é por vídeo lá no Fora. Estranho os guardas permitirem ao Webcam. Você acha? A maioria recebia suborno dele antes dele ir pra cadeia. Isso foi um rato? Oh, droga! Sontein! Pra quem vocês trabalham? Fala onde ele sabe que eu quero encarar ele pessoalmente! Ele tá voando, caramba! E aí mano, escuta essa! O chefe dele está na balsa! Ai, nossa! Caramba! Mas olha, talvez a gente consiga cortar a comunicação dele com as pessoas de fora. Eu vou dar uma pesquisada. Agora tenho que abrir a água. Água chegando... agora. Mandou bem. O fiscal acabou de chegar no festa. Ele deve reabrir logo. Legal! Eu vou pra lá. Vê se a Glória tem tudo que ela precisa. Bom, motivos pro chefe dessa operação sinistra ir atrás do festa. 1. O terreno deles, que é dos bons. 2. Ter um abrigo no Halley reduz bastante a criminalidade. E se ele quer ser um chefão do crime, primeiro precisa ter crime rolando. Exato. Mas a gente parou ele. Boa time! Beleza? Ah! Spider-Man! Oi! É sempre bom encontrar um de vocês. Ah! É! Então, eu tava arrumando o sistema hídrico e percebi que seu abrigo foi afetado. Mas agora já deve estar normal. Foi você? O fiscal passou aqui pra dizer que a gente pode abrir. O pessoal pode entrar. Ah! Spider-Man! Foi bem na hora. Eu não sei por quanto tempo a gente teria aguentado. Obrigada. Oi, Gloria. É o Miles. Eu vi que o Festa Norte reabriu. O Spider-Man deu uma mãozinha pra gente, acredita? Valeu por passar aqui. O pessoal do parque disse que você ajudou muito. Foi um prazer. Agora vai curtir as férias. A gente se vê quando voltarem as aulas. Tá bom. Tchau. Tchau. Boa. Eu tô conversando com uma artista de rua chamada Hayley. Ela tem uma pista sobre onde estão fazendo a operação criminosa. Que ótimo. Onde eu encontro ela? Ela tá ocupada ajudando a organizar o desfile do Dia de Reis. Mas eu aviso no aplicativo quando ela estiver livre. Ah, você conheceu ela antes do comício, lembra? Artista de rua, usa linguagem de sinais. Verdade. Ela é legal. Vou esperar você me avisar. Beleza. Até mais. Galera, só quero dizer que é bom pra caramba ter um novo Spider-Man com a gente. Queria falar outra coisa, mas o horário não permite. Recentemente, uma mulher do Harlan foi raptada. A polícia ainda nem tinha dado como desaparecida e o Spider-Man já tinha encontrado ela. O Harlan tem passado por maus bocados desde que a Roxon chegou. Espero que ter o Spider-Man ajudando traga um pouco de esperança nesse fim de ano. Ouvintes, mandem um alô pro Spider-Man e suas redes sociais favoritas. E doem pra campanha da Rio Morales se quiserem salvar o bairro da ocupação corporativa. E lembrem-se, limpem o filtro da secadora depois que usarem. Tchau. 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 Não, não, não. Fique para o poder! Não se preocupe. Não se preocupe. Pegue os Spiders! Deixe a guerra estar e ninguém se fere! Abre a porta e a gente deixa eu não se liberar. Entrega a carga e a gente se deixa aí. Tem várias pessoas na cena, incluindo o Spider-Man. Abre a porta e a porta e a porta. Abre a porta e a porta e a porta. Pronto, pode destrancar a porta. Obrigado por ajudar o Peta. Sempre tivemos uma boa relação com os Spider-Man. Agora já estou bem. Valeu, tá? Agora se manda para a gente poder trabalhar. Abre a porta e a porta. O Spider-Man. Aparentemente, ele anda atrapalhando os fornecedores delas no raro. E quem vai falar mais sobre isso é a proprietária do restaurante Panapuera. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Sr. Jameson. Mas houve um engano. O Spider-Man parou os maloqueiros que estavam roubando a gente. Acho que seu produtor se confundiu. Ele queria falar em espanhol. Não sei por quê. Ah, o Jared está fazendo um curso. E é claro que vai ser reprovado. Mas ter o Spider-Man no seu bairro, enfrentando criminosos nas ruas, isso não deve ser nada bom para os negócios. Na verdade, é ótimo. Tem turista vindo... Preciso mais do que você, Underground. Concentração. Divinem ele! Igual é, gente! No meio da cidade? Decido de Teto. Deuvalizar o Alda. Dê-o! Me ajudem! Cabelou! A missão falhou. Alvar batido. Tchau. 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 Eu faço uma coisa nova com isso. Tchau. Boas notícias, galera. O Festa Norte voltou. E adivinha graças a quem? Isso mesmo. Vocês da Robson são tudo bravos. Eu espero que os benefícios da Robson são um saco de manada. Você é fraco, aliás. Vocês não estavam com esses capacetes de ridículos? Por isso que erram tudo, viu? Aí, eu tenho que ir nessa. Eles já não caem, Spiderman. Tchau, tchau. O laboratório de pesquisa da ROXO Foi aqui que o projeto no Farm começou O celular da Finn está lá dentro E eu acho que o encontro em uma entrada O duto tem escudo de alta voltagem O que alimenta ele? Tenho que desativar ele Eu não posso atirar se eu não vejo ele Beleza, agora é entrar no prédio Absorber energia queimou o gerador Não acredito que deu certo E entrei Invadiu um laboratório cheio de guardas armados As férias estão diferentes esse ano Eu devia estar em casa Cochilando Jogando videogame pra caramba E me matando de comer panetone Da que lado Peraí Eu andei em círculo? O cara que instalou isso com certeza mentiu no currículo Meu traje vai ficar fundido O rastreador mostrou que o celular estava bem abaixo do térreo O cara O A O O O O O Se for alguém do underground, mata-o. Spiderman e Tinker, prenda-o. Entendido, senhor. E se precisarmos de apoio... Oi, garoto. Qual é a graça? Nossa, Miles. Pra um cara magricela, você bate forte. Tio Aron? Você é o Prowler? Meu pai tava atrás de você. Eu sei. Aposto que você quer fazer um monte de perguntas. Mas a gente tem que sair daqui. Você escolheu o lugar errado pra invadir. Eu não vou embora até achar o que eu quero. Escuta. Fiz uns trabalhos pra Roxxon um tempo atrás. Vê se não mexe com esses caras. Se pegarem a gente aqui... Então me ajuda. Teimoso igual seu pai. Tá bom. Mas vamos fazer do meu jeito. Eu sei onde posso acessar um terminal de segurança pra te avisar. Minas remotas. Use-las se o bicho pegar. Não seja pego. Tá vendo o duto com a proteção de laser? Como você fez isso? Eu trabalhei com sistemas assim antes. Agora foco. Acho que é uma boa hora pra testar as minas remotas. O que tá acontecendo com as câmeras? Mais queda de energia? Não, isso foi no Halle. O Rhino detonou uma usina elétrica inteira. Pode ter prejudicado mais de um bairro. Quem não gosta do Roxxon Plaza, pode ir embora. Simples-las. Espere, ouviu alguma coisa. O que é que você tá procurando? Um celular. Rastreei o sinal. Tá vindo lá do subsolo. O ponto mais baixo do prédio fica no fundo do silo do reator. Então é pra lá que eu vou. Bicho ali! Pessoal parte do venho. Umренade do joguinho. Ele está no avião. Descuro a transcender. Leaving uma lata. Às vezes espi. Umufflepuff. Umonecadence. 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 Deve ter um duto naquela sala. Leve a um laboratório, depois para o reator. Um reator de uniforme? Segundo os diagramas, é isso mesmo. Oh, cadê o uniforme que eu pedi? Estamos tentando fazer mais, mas o Mason não deixou anotações. E? Bom, eu soube que um recipiente de uniforme sobreviveu ao incidente na ponte. Se a gente tivesse acesso a ele... Acha que eu não teria te dado? Se eu tivesse? Eu sei, Sr. Krieger. Eu só quero deixar claro que sem o recipiente vai ser impossível cumprir o prazo. Estou fazendo tudo o que posso para encontrar aquele recipiente. Mas agora você me ajudaria muito se voltasse para o seu laboratório e fizesse seu trabalho. O Krieger tem um traço. E aí, vai contar de quem é o celular que está procurando? De Tinketer. Você vai falar por que está me seguindo? Para te proteger? Você devia se sentir honrado. Eu saí da aposentadoria para tomar conta de você. Não acredito que meu tio é o Brawler. E eu não acredito que meu sobrinho está se arriscando por um celular. Vamos logo com isso. Você está perto do protótipo do reator. Vai ter que eliminar esses caras. Não gosto de ficar tão perto do reator. Último cara desse porco com o próprio Tickling. Grande setor de pesquisa adapta rápido às ferramentas. Minha batida, dentro de companhia! Temos um homem abatido. Atenção! O Spyder vai estar nesse setor. Atenção! Entendido! Busque em andamento! Me dei tumertura! Me dei tumertura! Hora da naninha! Força de tal autorizada! Muito bem! Valeu! O silo está do outro lado da porta protetora. Usa aquele terminal para abrir. Peraí. Tem mais laboratórios na cidade? Com reator de uniforme em todos. O uniforme deixou o Rick doente. Eu tenho que desativar eles. Foco! Pega o celular e caia fora daí! O reator fica embaixo. Alimenta a instalação toda. O celular está bem lá embaixo. Eu tenho que achar um jeito de passar pelo ventilador. E por aquela galera também. Lembra do que eu disse. Não seja pego. Música